Este foi o primeiro debate da nova temporada de Prós e Contras. Quero agradecer a todos os que aqui vieram, de um lado e do outro, porque é desta troca de ideias saudável que se fazem as democracias e a cidadania. Mais uma vez, obrigada por terem vindo. Boa noite. Dois oito dias, um outro debate, aqui na Cáceres do Brasil. A Cáceres do Brasil A Cáceres do Brasil